Meus amigos, eu fui desafiado a mostrar pra vocês um celular duro na queda E olha, eu levei o desafio a sério Eu joguei esse celular no chão e até atropelei ele Só pra te provar de que ele, além de bonitão, como vocês podem ver Ele aguenta o tranco Não importa que quem tenha ele seja a pessoa mais desastrada do mundo Então assim, fica comigo até o final desse vídeo Porque no mínimo eu tenho certeza que você vai querer conhecer um pouco mais Sobre o Honor Magic 6 Lite O novo smartphone que a Honor tá trazendo oficialmente aqui pro Brasil Ó, bora começar entendendo exatamente o que que vem na caixa aqui desse carinha E o celular em si, ele vem dentro de um plásticozinho Aonde você tem por escrito as principais características do aparelho Como por exemplo, a tela ultra resistente Uma bateria de 5.800 mAh e a câmera de 108 megapixels São características bem marcantes aqui do Honor Magic 6 Lite E ó, aqui dentro da caixa você também encontra um capo pra carregamento e transferência de dados, né? É claro, um carregador super rápido que aparenta ser de 35 watts, tá? E é claro, a ferramenta de ejeção do chip E sim, moçada, temos capinha Ou seja, pacote completasso aqui com o Magic 6 Lite Olhando um pouquinho mais de perto aqui pro Honor Magic 6 Lite Vocês vão perceber que a traseira dele é feita no material diferenciado, tá? Que simula o couro e tem uma pegada soft boa demais nas mãos Ele tem essa cor laranja que chama bastante atenção Em uma das laterais temos os botões de volume E também o botão de liga, desliga e bloqueio de tela Na outra lateral não temos nada, é uma parte lisa E como vocês podem ver, ele tem sim bordas curvas Mas já já eu falo sobre isso Lá embaixo nós temos porta pra carregamento USB do tipo C padrão, né? Temos também alto-falantes, microfones e a gavetinha pra chip E na parte de cima do aparelho temos ali mais alto-falantes e microfones, beleza? Sobre o módulo de câmeras temos aqui uma câmera principal de 108 megapixels Uma câmera ultra-wide de 5 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels Junto com o flash todos abrigados aqui nesse módulo diferentão E muito estiloso com uma boa parte do terço superior da traseira do aparelho E sim, como vocês podem notar, esse aparelho tem bordas e tela curva O que na minha opinião dá um charme todo especial aqui pro aparelho É uma tela muito bonita, bem grandona, com 6.78 polegadas Full HD Plus e com 120 Hz de taxa de atualização E a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando assim Tá bom, Gabriel, mas esse telefone, ele tem um bom hardware? Ele tem um bom processador? Ele tem bastante memória RAM? Tem bastante armazenamento interno pra guardar minhas fotos? Meus vídeos? Meus documentos? Enfim, olha, deixa eu te mostrar isso aqui na prática Abrindo aqui as configurações do nosso Honor Vocês vão notar de que arrastando até o menu sobre o telefone Ele passa a nos mostrar todas essas informações Por exemplo, nós vemos aqui que ele é o Honor Magic 6 Lite, é claro Só que descendo um pouquinho, vocês vão ver de que ele já tem aqui a descrição do processador Ele usa o Snapdragon 6 de primeira geração O que bota esse celular aqui na categoria dos intermediários, tudo bem? Tanto que se nós abrirmos aqui o AnTuTu Benchmark Vocês vão ver de que ele marca uma pontuação de cerca de 477 mil pontos E o que isso aqui significa? Significa de que esse telefone vai conseguir rodar basicamente a maioria dos títulos da Play Store Sendo que, por exemplo, em jogos muito mais pesados, graficamente falando Talvez você tenha que baixar a resolução ou o FPS do seu jogo Pra que você tenha uma jogatina razoável, tá? Ele não tem um desempenho de topo de linha Tenha isso em mente Entretanto, você vai conseguir executar basicamente todas as tarefas do seu dia a dia Sem o menor problema E voltando aqui nas nossas configurações de sobre o telefone Ele nos mostra aqui que temos aqui 8 GB de memória RAM Mais 8 GB de RAM Turbo, tudo bem? E além disso, ele tem 256 GB de armazenamento interno Lembrando que esse celular aqui, além disso tudo, ele também tem 5.800 mAh de bateria Que é uma bateria muito grande, rapaziada A Honor gosta de afirmar de que esse telefone teria uma duração aí de 2 a 3 dias de uso longe da tomada É claro, isso depende muito dos seus padrões Se você joga muito, se você grava muitos vídeos, edita muitos vídeos, enfim É claro que isso consome muita bateria Entretanto, se você tiver um uso moderado, razoável desse aparelho Você vai conseguir bastante tempo de autonomia E já que nós estávamos falando sobre hardware Por que também não falar um pouco sobre o software agora? Afinal de contas, aqui nesse mesmo menu Vocês vão notar que esse telefone já vem compatível com o Android 14, rapaziada Então é um celular bem atualizado Ele tem todos os recursos mais modernos do Android E além disso, ele usa a Magic OS 8.0 A Magic OS é a versão, a skin de Android que a Honor tem A skin aqui da própria Honor que ela implementa nos seus aparelhos E ela tem vários recursos muito interessantes Alguns recursos que eu quero mostrar pra vocês agora, tudo bem? Eu separei 3 recursos aqui da Magic OS que eu achei interessantíssimos E eu acho que você vai curtir também O primeiro deles é o ato de você tirar um print screen Como é que você faz normalmente nos celulares? Você clica aqui em dois botões ao mesmo tempo, né? No botão de volume, caramba! No botão de volume e no botão de liga e desliga Tá vendo como isso nem sempre é tão prático? A Magic OS tem uma solução Basta você tocar duas vezes com o nó do seu dedo Dá um toque-toque na sua tela Que automaticamente ele faz uma captura de tela Eu achei isso aqui sensacional O segundo recurso que eu quero mostrar pra vocês É uma área de favoritos Junto com um gesto para favoritar da Magic OS Não importa o local do sistema onde você esteja Você pode estar aqui em qualquer tela Ou então navegando na internet em qualquer site Toda vez que você arrasta pra baixo com três dedos na sua tela Você salva aquilo ali no espaço de favoritos do seu aparelho E você pode salvar páginas da internet pra ler depois Você pode salvar imagens Você pode salvar basicamente qualquer coisa que você esteja fazendo, cara Eu achei isso aqui sensacional, beleza? Você pode realmente usar isso aqui pra ir armazenando coisas que são importantes pra você no dia a dia Mais uma vez, é só arrastar com três dedos na tela E ele já fica salvo aqui nesse espaço de favoritos Isso aqui não é um print screen, tá? Se você tiver aqui, isso aqui é adaptável Dependendo do formato do arquivo ou da página na qual você estiver navegando Se você estiver, por exemplo, navegando na internet Você vai salvar aquela página da internet E vai poder abrir no navegador Enfim, isso aqui é sensacional E o terceiro recurso, galera, que eu considero aqui o mais interessante da Magic OS Se chama Magic Portal E como é que ele funciona basicamente? Basta você ficar segurando em cima de qualquer coisa aí no seu telefone Arrastar ele pra lateral da sua tela Você abre aqui esse menu de compartilhamento E aí você pode enviar esse arquivo No caso aqui é uma imagem Pra qualquer lugar Você pode compartilhar, por exemplo, numa conversa do WhatsApp Você pode compartilhar nas redes sociais Ou então você pode adicionar ao seu espaço dos favoritos Adicionar a uma nota que você esteja digitando Cara, isso aqui é genial E funciona com imagens Funciona com texto Funciona com basicamente qualquer coisa Então isso aqui, pra mim, é um no-brainer É um recurso que todo mundo precisaria utilizar Ao ter acesso aqui à Magic OS Bom, mas como prometido Eu preciso mostrar pra vocês agora O teste de resistência que eu fiz aqui Com o Honor Magic 6 Lite Será que a tela desse telefone Fininho e bonitão É tão resistente assim mesmo? Bom, deixa eu mostrar pra vocês O primeiro teste então Foi um teste de queda livre Onde eu deixei o telefone cair de uma altura De mais ou menos um metro e meio E olha, quando o telefone chapou ali no chão e quicou Eu fiquei um pouco assustado com o barulho que ele fez Entretanto, quando eu fui lá e peguei aparelho na minha mão A tela tava intacta Reforçando aqui essa blindagem Que a Honor coloca nos seus dispositivos Só que eu resolvi ir além e falei assim Bora ver se esse aparelho é resistente mesmo E aí eu botei ele embaixo da roda do meu carro E passei duas vezes com ela por cima do aparelho Pra ir e pra voltar E pra minha surpresa Nem mesmo marca ficou Rapaziada, tirei a poeira E o aparelho tava ali com a tela Simplesmente intacta E funcionando perfeitamente Bom, rapaziada E como eu sei que vocês gostam de câmera Olha, lembrando Ele tem uma câmera traseira principal de 108 megapixels Uma câmera ultra grande angular de 5 megapixels E uma câmera macro de 2 megapixels Tudo bem? E o ponto forte dele aqui é a fotografia com a câmera traseira principal Faz fotos incríveis como essa que vocês estão vendo agora As cores são muito bacanas E você ainda pode retocar elas com inteligência artificial Dentro da própria câmera Essa aqui é o resultado da câmera ultra grande angular De 5 megapixels E aqui nós temos também o resultado da câmera macro De 2 megapixels O que que você achou? Bom, mas agora chegou a sua vez de deixar aqui nos comentários Você teria aqui o Honor Magic 6 Lite Esse smartphone intermediário incrível Que chegou aqui com uma proposta interessantíssima Deixa aqui que eu tô curioso pra saber Por hoje eu vou ficando por aqui Eu sou o Gabriel Miranda Forte abraço pra vocês E tchau